Oração muito forte e perigosa para deixar homem apaixonado. São Cipriano, tu que tens o poder no amor para fazer qualquer casal se chatear, qualquer casal se separar e qualquer casal se odiar para todo o sempre. Estou rezando esta poderosa oração para que utilizes os teus sagrados e únicos poderes para me ajudares no amor, para me ajudares a ser feliz ao lado de um homem muito especial que eu amo. São Cipriano, Santíssimo Poderoso, preciso que deixes fulano louco por mim, preciso que deixes fulano louco de saudades por mim, preciso que deixes fulano louco de amor por mim, louco de paixão por mim, louco de amor por mim e louco de desejos inconsoláveis por mim. Rezo-te esta poderosa prece para que consiga satisfazer o meu pedido com urgência, nem que seja preciso fazer fulano deixar de comer até ficar louco por mim, nem que seja preciso ele deixar de andar até ele ficar louco por mim, nem que seja preciso ocupar toda a sua cabeça com a minha linda imagem. São Cipriano, ajuda-me nesta graça, traz fulano até mim, louco de amor, louco de paixão, louco de saudades e louco de desejos. Sei que me vais ouvir, São Cipriano, sei que vais atender o meu pedido e sei que me vais fazer feliz ao lado de fulano, desse homem maravilhoso que eu amo com todas as minhas forças. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por me ouvires e obrigado por atenderes o meu pedido, São Cipriano. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. Agradecemos o apoio, se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.